Olá meus caros internautas, bom dia ou boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo mais um vídeo do canal. Em resposta ao torcedor, Thiago Neves disse ter jogado nos maiores times do Rio e Minas e afirma pode cobrar. O meio atacante lembrou retrospecto na Ilha do Retiro e surpresa com decepção após perder o voo no Rio de Janeiro. Na Ilha do Retiro, Thiago Neves defende um time do Nordeste pela primeira vez em 15 anos de carreira e a chegada ao esporte parece ter animado o jogador que vem em baixa nas últimas temporadas. Durante uma conversa com torcedores realizada na apresentação pelo clube no último sábado, o meio destacou a carreira ao falar que defendeu os maiores clubes do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Enalteceu o atual clube ao chamar o Leão o Maior do Nordeste. Em Minas Gerais, o meio atacante tornou-se campeão da Copa do Brasil 2017-2018 pelo Cruzeiro. No Rio de Janeiro, defendeu o Fluminense e Flamengo. Em passagens alternadas ao longo desse período, acumulou gols por todos os lugares onde passou, mas guardou como o mais marcante o gol de falta em 2008 pelo Fluminense na final da Libertadores. Foi o terceiro gol que nos deu a chance de pelo menos ir para os pênaltis. A NDU Guido acabou conquistando o título nos pênaltis. Tiago Neves chega para atuar em uma ilha do Retiro sem público, devido às restrições impostas pelas autoridades, com o objetivo de minimizar o contágio pela Covid-19, mas ele quer chegar ao ponto de poder encontrar a torcida nas arquivocadas, principalmente porque dessa vez estará em campo ao lado favorável. Acho que eu nunca ganhei do esporte aqui, só perdi. Para esquecer, cheguei em um momento de estádio vazio, mas estou bem ansioso para pegar também a ilha cheia. Essa é a minha vontade. Se por um lado não há previsão para a retomada de público nos estádios, em Pernambuco, meio atacante, teve o primeiro contato com os torcedores ainda no aeroporto. Na quinta-feira e pós-desembarque, precisou desviar da aglomeração para deixar o local. A recepção, eu não esperava, porque perdi o voo na manhã no Rio de Janeiro, aí peguei um voo à noite, então não esperava ser recebido dessa forma. Todo mundo nas redes me dando apoio e incentivo, isso me deixou mais em casa ainda, então acho que tenho tudo para arrebentar aqui. É isso aí, boa sorte ao Thiago Neves, novo clube, o primeiro que ele defende do Nordeste. Deixa o seu like, até o próximo vídeo.